Pai Pai, venho aqui Entregar tudo o que tenho e sou Diante de Ti Pai, venho aqui Entregar tudo o que tenho e sou Diante de Ti E reconhecer Que sem Teu amor Nada em mim teria valor E mesmo quando estou Sem forças E mesmo quando estou Caído Posso Te sentir Sei que estás aqui Jesus E mesmo que as forças Se acabem Eu levantarei Minhas mãos Pois quando levanto Minhas mãos Começo a sentir uma noção Que me faz sorrir Que me faz sorrir Pois quando levanto Minhas mãos Começo a sentir uma noção Que me faz sorrir Que me faz sorrir Pois quando levanto Minhas mãos Começo a sentir uma noção Que me faz sorrir Pois quando levanto Minhas mãos Começo a sentir uma noção Pergunta acima Que me faz sorrir É o, eu me inoço Que me faz sorrir Que me faz sorrir Ah, 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 ah Pois quando levanto minhas mãos Começo a sentir uma nova unção Que me faz sorrir, que me faz sorrir Pois quando levanto minhas mãos Começo a sentir uma nova unção Que me faz sorrir, que me faz sorrir Pois quando levanto minhas mãos Começo a sentir uma nova unção Que me faz sorrir Pois quando levanto minhas mãos Começo a sentir uma nova unção Que me faz sorrir, que me faz sorrir E não há lutas, não há obstáculos Que me separarão do Teu amor, Jesus E não há lutas, não há obstáculos Que me separarão, que me separarão Que me separarão do Teu amor Que me separarão do Teu amor, Jesus Pois quando levanto minhas mãos Começo a sentir uma nova unção Que me faz sorrir, que me faz sorrir Pois quando levanto minhas mãos Começo a sentir uma nova unção Que me faz sorrir, que me faz sorrir Pois quando levanto minhas mãos Começo a sentir uma nova unção Que me faz sorrir, que me faz sorrir Pois quando levanto minhas mãos Começo a sentir uma nova unção Que me faz sorrir, que me faz sorrir Pois quando levanto minhas mãos Começo a sentir uma unção Que me faz sorrir, que me faz sorrir Pois quando levanto minhas mãos Começo a sentir uma unção Pois quando levanto minhas mãos Começo a sentir uma outra unção